E aí pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que tem que abastecer o carro aqui nos Estados Unidos. Muita gente não sabe, mas só pra quem é residente aqui do país, quem tem zip code, quem tem CEP, que pode usar o cartão de crédito direto aqui na máquina. Mas quem não é residente daqui, tem que ir lá dentro do estabelecimento, mandar o número da bomba e pagar lá que eles liberam a bomba aqui pra gente abastecer. Olha quanto tá o valor da gasolina aqui, R$ 1,99 o galão. Rafael vai abastecer agora aí. Já, aperta agora. Olha, aperta. Tá indo. R$ 25. Pago lá dentro, vocês vêm aqui, escolhem o tipo de gasolina e é só tirar a mangueira e colocar aqui no tanque. Bem simples. Agora é só esperar disparar. No caso disparou com R$ 19,00, a gente pagou R$ 25,00. A gente vai pegar o troco agora e vai embora. Olha lá, nada desculpa. Viram como é muito fácil? Então, qualquer coisa, pode comentar aí nos comentários, pode perguntar, qualquer dúvida. Se eu souber, eu vou responder vocês. E se gostaram, lembrem de dar aquele like, aquele joinha no vídeo. E compartilhar com os amigos, compartilhar com todo mundo que for possível aí pra divulgar o meu trabalho. Beleza? Até a próxima, então. Partiu! Fala aí, Rafael, como é que foi lá dentro? Bom, no nosso caso foi muito rápido. A gente pegou, colocou R$ 25,00, deu R$ 25,00 pro cara lá de dentro. Falou o número da bomba, na verdade ele já sabe, né? Que ele consegue enxergar. Deu... O nosso carro, no caso, deu R$ 20,00, né? Deu R$ 10,00, aproximadamente. Depois de encher o tanque, a gente voltou lá e ele já deu o troco, né? Que ele já sabe que sobrou o troco. Ele veio no sistema lá e devolve pra gente. Precisa nem perguntar muito, não precisa nem falar muito com ele. Porque ele já sabe como é que é o sistema. E quem não sabe como é troco em inglês é change. Então se a pessoa falar change, aí eu troco. Beleza? Falou, então. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.